O Instituto HSBC Solidariedade, num exercício profundo junto às Nações Unidas, a mais nova organização, a primeira organização corporativa reconhecida recebe o Estado associativo às Nações Unidas. E para este momento ficar registrado na história dessa conferência, eu gostaria de chamar o representante do Secretário de Cultura, José Carlos Bedosa, que vai fazer a passagem do reconhecimento de uma placa às mãos do Dr. Thomas Stelzer, para que este possa homenagear ao Rotary como a nossa principal fundação de referência que guia os passos e modelos. Eu gostaria de chamar, para compor essa homenagem, o nosso governador atual, grande amigo de todas as horas e, ao mesmo tempo, um líder nato, por favor, do Torquiesa, governador do Rotary Brasil. Esteja bem-vindo. E para compor essa homenagem, assumindo a nova liderança de um Brasil em desafio, eu gostaria de chamar a minha querida amiga, Alice Lawrence, que veio com um novo estilo sustentável. Por favor, Alice. Muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra rapidamente ao nosso convidado especial da Secretaria de Cultura, um grande amigo, que ontem juntos nós fizemos. De um lado, Amazônia sustentável, e de outro, Foz do Ibaçu, tratada pelas águas nas mãos de Taipu. E não posso deixar de trazer aqui a grande líder que mais incentivou, compor aqui a nossa mesa, Cláudia Monschitsky, junto ao doutor Helio, e chamo o Maio Ávila, que representa o Instituto HSBC América Latina, por favor, para juntos nessa cerimônia realizarmos a nossa referência importante do Marco do Tempo, do Novo Tempo. Como membro do Fórum de Estudade Criativa, que faz parte da União das Cidades Locais Unidas, eu gostaria de acrescentar as palavras do Sr. Thomas, que a cultura também é o quarto pilar do desenvolvimento sustentável, e a arte, a cultura, é uma das formas de transformação social. E agradecer aqui ao Botry, e se todos nós fizermos um pouquinho, a gente consegue um mundo melhor. Obrigado a todos e parabéns ao Botry. Eu gostaria que o Dr. Thomas Stelzer pudesse juntar a entrega dessa placa representando o reconhecimento das Nações Unidas pelos serviços prestados. Eu não sei se vocês sabem, a poligiene do mundo é defendida pelo Botry. Somente quatro países hoje ainda têm uma história para contar nesse sentido. O fundo do Botry foi feito e a saúde das crianças foi protegida. Muito obrigada a todos. Que isso seja o Marco. E por favor, Alice, leve adiante todo o nosso desejo da cidadania inclusiva e do voluntariado. Eu gostaria de pedir a Cláudia Moshitsky, que pudesse junto com o Dr. Eric, sobre a liderança do meu querido amigo José Bedosa, receber a nossa homenagem. Por favor. Obrigada.